Salve, salve jogadores e jogadoras, tudo tranquilo? Pois meu sou o Henrique Amaral e estamos aqui hoje para o Magic Arena Prime. Hoje eu vou testar aqui para vocês o evento construído de Eldraine. É um evento construído, né, como o standard que estamos acostumados, só que só vale aqui a coleção de Eldraine. Então a gente não vai poder usar o bloco aí de Ravnica, não vai poder usar M20, enfim, só Eldraine. Então eu vou mostrar aqui para vocês, a gente testando o evento. Hoje eu vou mostrar um deck para vocês, aí amanhã eu devo mostrar mais um, certo? O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é o Golgari Adventure, né, a aventura está muito forte nesse evento, já adianto vocês. E as mecânicas com comida também estão muito boas. Inclusive o próximo vídeo eu devo testar alguma coisa nessa pegada, tá? Mas hoje a gente vai ver aqui o Golgari Adventure, né, o Golgari da aventura, e ver como é que se sai, como é que é o evento, né. Vocês me perguntaram, Henrique, essa premiação aí vale a pena ficar farmando? Eu acho interessante porque, assim, o único problema aqui é que você tem que fazer muitas vitórias para valer. Então você tem que morrer aqui em 4 ou 5 vitórias para poder receber uma carta rara, que é meio que o que a gente quer do booster. Então é como se a gente estivesse recebendo um micro booster aqui, que é uma carta rara garantida. Então, fazendo 4 ou 5 vitórias, você recebe uma rara, que é algo bem legal, que é o que a gente quer no Arena, né. A gente quer cartas raras, cartas míticas. Então é interessante para se farmar esse evento. E a melhor parte é que você foge do mais do mesmo. Você está jogando aqui um meta diferente. Está certo que em alguns dias o meta de Eldraine vai se estabilizar e vai ficar ali alguns decks vitoriosos. Eu, na minha singela opinião, acho que comida e aventura são as mecânicas, assim, mais poderosas e que deve meio que ficar nisso como as soberanas desse evento, né. Mas, de qualquer forma, vamos ver o nosso Golgar em ação aqui. Vamos ver o deck jogando, né. E não se esqueça de já deixar o like no vídeo se você achou a proposta bacana. Se inscrever no canal se ainda não está inscrito, que a gente está rumo aos 20 mil inscritos. Então já aproveita para mandar esse vídeo no seu grupão do WhatsApp. E é isso. Vamos lá ver o deck em ação, né, e ver como o deck funciona também. Bora lá, Cleiton. Puxa aí aquela vinheta. Lembrando, né, que a X-Place, que é a loja Aparecer aqui do canal, ela está patrocinando esse vídeo. Se você quiser comprar esse deck inteirinho aqui que está do meu lado, ou outros decks ou cards avulsos para os seus decks, acessórios, board games, enfim, vai na X-Place, usa o cupom BLACKERLOTS que você vai ter 5% de desconto. Aproveita também para compartilhar esse cupom com seus amigos e amigas, né, que quanto mais vocês usarem, mais vocês estão ajudando o canal. Além de se ajudar, que o cupom é sempre bem-vindo, né. Bom, aqui nós temos o Golgari Adventure. Ele é bem similar ao que a gente já tinha, a diferença é que a gente perde alguns cards aqui que dão uma ajudinha, né, mas pouca coisa. O core do deck, que é a aventura junto com o trevo da sorte e o estalajadeiro, continua, e a gente continua com a ideia dos cavaleiros, né. A gente perde alguns cavaleiros muito fortes que nós tínhamos lá com o M20, né, mas o core do deck continua muito bom. A gente continua com o core dos cavaleiros aqui, com o Putrilâmina, o Mestre, que é o nosso Win Condition. Se vocês não entendem ou não conhecem ainda o deck, o Mestre vai dar X de dano no oponente, você ganha X de vida. X é igual a quantidade de cavaleiros em campo. Com o trevo, você vai dobrar. Então, se você tiver dois trevos em campo, você vai dar a habilidade do Mestre vezes 3. Então, geralmente, você ganha partidas com isso. A Ordem ainda vai trazer outros cavaleiros do cemitério ali pra sua mão, né, na verdade, qualquer criatura, mas pode trazer o Mestre, né. Genetic Cavaleiro. E aí a gente tem a Fera das Demandas, que é muito forte. Outra Fera aqui que também tem Aventura, que vai fazer token pra caramba, né, o Era Uma Vez pra tirar vantagem. O Paradigma, que é um cavaleiro fortíssimo, que a gente pode usar ele pra matar criaturas ali na hora do combate e tal, como surpresa. E esse é o nosso deck, galera. Esse é o nosso deck que a gente tem que investir na passagem, porque não tem Dual Land e Eldraine. Então, acho que todo deck vai estar usando a passagem aqui. Vamos lá ver o deck em ação, pessoal. Apertem os cintos aí que a gente vai ver a gameplay, que foi gravada lá nas lives do canalzinho roxo, que eu tô fazendo todos os dias ao meio-dia, tá bom? Então é isso, bora lá. Vamos ver o deck em ação. Eita, tem isso, né? Tem familiar, mano. Vambora. Esquecido desse Ololô. Se ele fizer o forninho, eu tô ferrado, né? O forninho é uma mana, né? Não. Pra quê? Eita, preula. Vai lá, Trevinho. Tem que tomar cuidado com o Ginete, cara. Porque se eu fizer ele vai quebrar dois alvos, mas eu vou perder dois de vida, né? Mas, com a inserção, tem um paradigma pra recuperar um pouco o fôlego. Pronto, esses bigatas eu posso usar pra chumpar ali, galera. Vambora. Vi essa lista sua. É basicamente baixar a criatura e passar o carro, né? Florence. Ah, tu viu agora? Que fala aí, que bom demais. Que tá tranquilo contigo. Então, essa lista aqui, na real, é um pouco mais complexa. Que eu tô jogando agora. Que é o Golgari. A ideia é você colocar um monte de cavaleiro em campo, gerar valor com as aventuras e depois, meio que ganhando, atacando e com o mestre dando dano, né? Eu vou blocar agora. Hum, tá. Boziquei mesmo, hein, mano? Caraca, ziquei legal. Isso aqui não bloca, né? Fazer a bestona aqui. Mas precisava matar essa porcaria. Isso aqui é só pra cavaleiro, né? Tá, dá pra ser aqui mesmo, próximo turno. Tá rolando umas especulações, mas não botaria fé. Ah, não. Quando for sair o Brawl no Arena, o Gabriel, eles vão colocar aquele marcador de tempo. Entra daqui a 48 horas e tal. Só nos pentakill, né? Exatamente. O pessoal mandou aí altos pentakill pra nós hoje. Tá, cara. A gente perdeu a fera. O bom que eu vou poder fazer aqui pra cá. Vai. E aí já faz aqui. Eu tô esperando ele fazer uma segunda criatura pra eu dar o shnet, cara. Mas, cara, eu falei dos combos loucos. Ah, pode crer. Prepare-se para aventuras, cavaleiros e combos loucos. Aí, pronto. É agora. Calma aí. Primeiro a Yara. Depois, ordem. É quatro de dano que eu tomo? É. Mas tá bom. Agora tá quase morrendo mesmo. E o ginetão da vida, né? Próximo turno vai fazer ginetão. Só puxar mana, dá pra fazer... Ah, papai. Sério. Saco, hein? Maledeto. Vamos lá. Pegar isso aqui pra ganhar de fera no próximo turno. Se eu bater com esses dois aqui, eu vou pra sete, né? E aí ele toma... Quatro. Vai a um de vida? Uia! Acertei a conta, cara! O que achou daquele card game do LoL? Interface, eu... Eu não sei se tu viu. Eu postei um vídeo no YouTube falando sobre o card game. Eu testei ele lá com a Riot. E, mano, adorei o jogo, cara. Adorei o jogo. Eu quero muito começar a fazer live dele. Só que primeiro eu quero pegar o partner da Twitch, tá ligado? Pra poder ficar mais safe e tal. Caso não dê muitos views nas lives de LoL no começo, né? De LoL do Legend of Runeterra. Bora dar o GG aqui. Olha que linda a animação. Cara, sabe o negócio do jogo que é fantástico? Não tem lag. O jogo roda lisinho, velho. Lisinho, lisinho, lisinho. Será que ele mata uma das duas? Olha só! Vai matar minha Questing Beast? Pior que não compensa matar a Questing Beast. Tem que bloquear o Paradigma. A Questing Beast é que ele morre. Estou vendo no trampo sem áudio, mas estou aqui. Esse deck é belezinha. Caso leia esse comentário, faz um sinal de positivo. OMC perdeu ou letal ou louco, bicho? Perdi letal onde? Podia ter batido com o Ginete? Se eu tivesse batido com o Ginete, não dava letal, não. Ele vai matar... Não, acabou. Buenas, Coruja! Tudo bem, meu querido? Vai abrir o beta dia 20? Está no Closed agora, né? Belo Mulligan que eu fiz, cara. Eu me resolvo aqui só com dois terrenos, cara. Vamos lá, vamos pegar a pau. De qual jogo vocês estão falando, Coruja? Legends of Runeterra. Postei um vídeo no YouTube faz poucos dias. Se tu quiser dar uma olhadinha, é o jogo, o card game novo do... É o card game novo aí da Riot, né? Que é do League of Legends. Cancela tudo, hein, Rix? Está louco. Vamos fazer outro estelajadeiro aqui. Salve, Tião! Seja muito bem-vindo aí, live. Tudo bem? Ele bloqueou o Cavaleiro. Ele bloqueou certo, pô. Não bloqueou, não? Porque a Questing Beast tem Trample. Não precisa saber LOL, não, pô. Eu não conheço nada de LOL, não sei nem o nome dos bichos lá, mano. E o card game é suavão. Tu fica um pouco complicado... É um pouco complicado no começo, porque... É um sistema de vários turnos e microturnos e tal. Mas tu pega rápido o jeito da coisa. Se você já tem a malícia do Magic, você pega muito rápido o jogo. É campeão. É verdade. É verdade, Tunin. Por favor. Mas o... Tem os bichos também, pô. Ó. Seelfed. Digo que eu vou ter que fazer o terreno virado. Eu vou pegar Double Black aqui. Ó, mas está fluindo bem. Se ele fizer bicho o próximo turno, cara... Ele vai fazer, de preferência, esse lobo, né? E o próximo turno eu venho de Jinete e mato os dois. Vamos ver. Está bem suave para mim esse board, cara. Estou mais hypado pelo jogo de tiro do que o card game. Sério? Deque de trevo? A gente está jogando aqui com... É, ele fez o mesmo fight ali, pá. A gente está jogando aqui com... Cara, deixa eu ver se ele pagou direito. Pagou. A gente está jogando com o BG Adventure, cara. A gente está jogando o eventinho de Eldraine, viu, pessoal? O evento que abriu hoje. Concedeu. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou equipar essa bagunça. Dá para fazer o Era Uma Vez aqui, né? Talvez tentar pegar uma floresta. Esse Era Uma Vez me salvou, se pá. Vamos ver. Boa tarde, André. Seja muito bem-vindo à live, meu querido. Você está bom? Vamos pegar aqui. Ah, papai. Que delícia essa floresta, hein? Ela mesmo que eu vou? É. Vai. Queria pegar os bichos, né? Mas beleza. Agora, cara, na moral. A Wizard... Se a Wizard tivesse lançado o Arena, que nem a Riot lançou o Legends of Runeterra, cara. Acho que o Arena não ia ter ninguém reclamando do jogo, cara. Porque está muito polido o jogo deles. Olha lá. Mirror. Mirror. Tem que ver como é que é o Mirror que a gente vai enfrentar aí também, né? Uma versão sem Cavaleiros fica meio cansada de Golgar Adventure. Ele vai matar aqui. Tá certo. O Estalajadeiro é a pior criatura. Tem que matar. Olha só quem chegou. Tá, eu dou Double Hit Kill aqui com o Ginetão, né? Caraca, o maluco trocou! O louco, velho. Eu não acredito. Ó, o Tião, vou tentar fazer esse deck. Cara, vale a pena. É muito legal esse deck. Ah, entendi. Ainda bem que eu tenho o Double Hit Kill aqui. Tirar os dois, né, cara? Tá certo. Bora lá. Eu joguei e foi lisinho demais. É verdade. Não tem bug com as animação, né? Tudo liso, 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 cara. Tá muito polido, muito bonito o jogo. Era uma vez que eu estou sentando a mão ruins desde que foi criada. Arte demais, né, bicho? Olha o perigo ali, ó. O artefato. Ah, não. Aí me ferrou o jogo. Small things. Let's trip our wings. Isso aqui é cavaleiro, né? O treino é justíssimo, né? É forte pra caramba, pô. O treino. O trevinho. E aí, Léo? Boa tarde, meu querido. Seja muito bem-vindo à live. Se eu fizer isso aqui, eu dou 4 de dano nele. Não, eu vou seguir aqui e tentar cavucar outro cavaleiro. Uh, o melhor cavaleiro, mano. Ele vai pensar duas vezes no que jogar agora. Work sucks. I know. Olha lá. Ah, ele vai fazer gigantão. Pegar terreno pra caramba, né? Vai botar 3 em jogo. Talvez fazer a besta aqui. Ou ele pode jogar o Ginete também. Ginete. Tá. Ah, tu não tem outro, né? Meu medo é a monetização desse jogo. Se for peitinho, vai estragar. É verdade. É verdade. Isso aí é verdade. É verdade. Eu vou perder muita vida aqui. Venha a mim, bigatos. Dano. Muito dano. Sim. Próximo turno eu conseguir... É que eu queria muito conseguir mana preta próximo turno. Fera. Ok. Ele tem muita mana, cara. Esse que é o problema. Mas eu tenho os bigatinhos pra segurar, né? O tranco. Próximo turno eu vou fazer Ginete Mestre, cara. Vamos ver se rola. É que a qualquer momento, se ele puxar um Ginete, eu tô lascado. Tem maioria dessas cartas. As que não tiveram, faz Coringa. Boa, Tchão. Cara, vale a pena. O deck é forte. Ah, mano. Tá. Tá engrossando aqui o rolê, cara. Cara, dá pra eu jogar um espadachim. Eu vou ter três. Aí eu vou dar... Com cada um é seis, doze. Eu acho que é melhor fazer um desse. Um desse. Dois GG próximo turno, galera. Dois GG próximo turno. Vou passar aqui. Dois GG próximo turno. Se der certo, né? Vamos ver. Se ele puxar o Mestre ali, eu também tô ferrado. Gigante, beleza. Tranquilo. Você tapou aí. Tá enjoado. Perfeito, perfeito. Nossa, lindo. Lindo, lindo. Vem, 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 vem pra eu ganhar. Vem pra eu ganhar. Vem pra eu ganhar. Ah, moleque. Vai. Caraca, mano. Essa tech dos Cavaleiros é absurda, né? Vai lá. Acabou. Acabou, 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 acabou. Uh! Dois Gnets vindo. Paro, pô. GG pra nós, mano. Hoje, que é a live de 12 horas? Não, PK. Acho que vai ficar pra semana que vem por causa do Mythic Championship. Eu não sabia que ia ter essa coisa no fim de semana. Aí, acho que não compensa fazer a live de 12 horas, não. Então, a galera vai querer acompanhar o evento, né, pô? Cara, eu vou equipar lindo essa mão aqui. Vambora. Tá meio esquisita, na real, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou fazer trevo no turno 2, depois tem Ginette aqui. Eu acho que vai todo mundo jogar de Adventure no fim das contas aqui, ó. Ó, ó. Não. Tá. Deve ser um Simic. E eu acho, galera, que esse evento vai acabar virando a galera tudo de Adventure. Ó, damas. Jundi não ficou bom, não? Tu não curtiu? Tá bom. O cara acha que vai rampar, é? Vai não. Vai não, vai tomar o Ginette no próximo turno. E aí eu já vou tentar abrir caminho pra Feira das Demandas. Apesar, eu acho que eu vou segurar o Ginette pra matar o que ele fizer. Eu acho que ele vai fazer um Oco, eu já mato Oco. Já ganhou uma com essa lista. Boa, Ricele. Vale a recompensa desse evento? Ah, Mauri. Eu já... Ah lá, não falou? Não falei? Ele vai fazer mesmo essa porcaria. Maldito Oco. Eu acho que ele transf... Ah, ele vai nerfar o meu Trevo. Se ele nerfar o meu Trevo, ele vai ser muito inteligente. Nerfou já. É. Eu fui bem esperto. Ele fez certinho, galera. Nerfou o Trevo. É isso que ele tem que fazer mesmo. Vou torcer pra comprar uma floresta. Cara, a recompensa do evento é estranha, mas dá pra você tirar proveito dela, viu? Hum... Estalajadeiro. Delícia. Vai lá, menino. Como é que ele vai fazer? Eu diria se ele tiver outro Oco, né, cara? Hum! Ô, louco, cara, cagão em insultar é que conseguiu todos os terrenos, mano. Sorte demais, velho. Eu também acho o Golgari mais sólido, Damas. Também acho, cara. Bem mais sólido. Eu diria que ele vai ficar fazendo comida agora, depois ele desce o Lobo, né? Ele pode ter aquele bichinho de Flash, né? O Lobinho. Ô, papai. É Zika que chama? Dá o draw aqui, vai. Ah, era Zika. Vamos lá. Bater com os garotos aqui que sabem. Garoto não sei o que, é uma pedra. Uma pedra que virou um alce. É, ele tinha um Lobinho, tá? Vai tancar o Paradigma? Não. Vai não. Vai. Vai. É, ele tá... Sendo oprimido, né? Eu já vou pegar aqui pra não esquecer de pegar. Pelo menos que tanto faz pra esquecer, né? Vai entrar de pé mesmo. Mas vamos lá, já cavucar aqui a floresta. Perguntei porque também achei estranho. É, então... Se você conseguir fazer 4 a 5 vitórias, ô, Amaury, vale muito. Porque você vai ganhar duas cartas sendo uma ou duas raras, né? Então você vai farmar muito as raras que você precisa, né? Esse estalajadeiro... É, o estalajadeiro é a melhor carta do deck. Se ele entra em campo, ele tem que morrer. Ferrou. Como é que eu vou lidar com o Garruc, velho? Eu acho que ele vai tentar matar a fera. É, um de lealdade por lobo? Ah, não. Tá. Eu não entendi por que ele fez isso, cara. Deve ter outro Garruc na mão dele, né? Boa tarde, GB. Seja muito bem-vindo aí, live. Tudo bem? Henrique, se você respondeu, apareceu a D. Ah, se já jogou, viu? Is it... Ah, eu não vi não, fofinho. Desculpa, eu não vi essa pergunta, não. Galera, se em algum momento vocês não virem perguntas minhas aí, podem me cobrar, tá? É... Você já viu o Is it que cria fadinhas? Já sim. Eu já joguei em live, só que eu ainda não gravei pro YouTube. Eu pretendo fazer isso em breve. Vamos lá. Opa! Park, brigadão e psigra Blacker Lotus, hein? Seja muito bem-vindo ao time. Eu amo jogar de Jundia também, Scalator. Eu também. Cara, eu vou bater com esses dois aqui. Vamos lá. Isso aqui é um perigo, eu tenho que resolver essa porcaria, hein? Um de dano, cara. Vai, melhor que nada. O duro é que ele vai fazer comida, né, mano? Bom, eu acho que eu consigo matar ele de Questing Beast, vamos ver. Ele vai ter que gerar comida pro lobo, não sei o que ele vai fazer. Cresce não tem, isso é tranquilo, né? Já gostei mais de Esper também, mas tá muito ruim atualmente. Mesmo o Esper novo lá, tu não tá curtindo, não? Ah, tu não vai fazer comidinha? Vai. Talvez ele vai ser batendo com o Ginete também, né? Cara, se ele matar isso aqui em resposta, eu vou ficar muito bolado. Falando em comida e nem almocei ainda, tenso. Henrique, MTG tem liga promocional? Como funciona? Essa liga promocional que você tá falando deve ser o Pro Tour, né? O Mythic Champion, tipo, é o que vai ter hoje, eu acho. Né, galera? Esse Tex, tu achou cansado? Ele pode trocar e deixar comida, né? É que ele não sabe se eu... É, ele vai fazer isso mesmo. Então, vambora. Seguinte, primeiro eu vou fazer aqui Mestre. Draw. Ou podia vir um Pântano, hein? Floresta. Eu vou dar o... Era uma vez? Boa. Quantos Cavaleiros em campo? Um, dois, três... É, eu tenho que ganhar o próximo turno. Ah, eu não acredito, mano. Eu não acredito nesse top deck, velho. Eu não acredito nesse top deck. Eu não acredito nesse top deck, cara. Olha isso. Olha isso, mano. Que da hora. Ai, que porcaria. Não, vou ligar isso aqui. Não! Eu cliquei em manter, cara. Eu não acredito. Vamos ver se o Era uma vez me salva. Talvez salve. Que droga. Eu não acredito que eu fiz isso, mano. Olha lá. O André falou que quando dá uma mensagem de desconectar é só fechar e abrir de novo que dá tempo de voltar na partida, hein? Bom dia, confraria. Seja muito bem-vindo aí, o time. Tudo bem? Sentir sua dor. Nossa, mano. Moral, né? Eu vou dar a ser uma vez no passo aí, cara. Não se esqueça. Não se esqueça. Cara, faz tempo que eu não ouvi a musiquinha da Peach, cara. Boa da hora. Essa música. Eu botei o arremessar no meu Gricks Reanimator, né? Caraca, tu manda o Dracusef na cara? Vai. Sacanagem em nada, pô. A galera sofre pra conseguir essa vaga aí, a DDM. Tem que trampar muito pra pegar a vaga, bicho. Pit, amo. Pit é demais, né, cara? Passa aí. Esse é o Google Adventure? Sim, confraria. Só que é o Google Adventure apenas com as cartas de... É, o Drain. Porque a gente tá jogando um evento que saiu hoje, que só vale o Drain. Até achava que aqui bati um coração. Cara, eu vou pegar o Mestre já que eu não tenho as manas verdes pra besta. Será que eu penso a farmar esse evento? Talvez o Construido seja melhor com a desvantagem de enfrentar os Goals Field. Então, Damas, a gente vai descobrir nessa live esse rolê aí. Essa roleplay aí. Eu acho que ele bloca no gato. Foi. Aí eu faço o Paradigma no Pass. Precisa ter todas as cartas? Não. Precisa ter. Você tem que ter as cartas pra montar o deck. Tá. O cara montou um deck chato mesmo, né, velho? Eu não vou jogar esse aqui agora, não. Vamos lá. Meu turno. Pô, interessante. Mas é já que eu vou dar isso aqui. Foi. Morra! Eu vou sem ataque porque ele vai fazer o gato. Ferinha, você é por aqui. Por que eu não sou pra comprar carta? Cara, eu tô com a mão cheia. Não tô preocupado em comprar carta, não. O gato me encheu o saco, mano. Olha essa música. Musicão, né, pô? Ô, o cara não volta o gato, mano. O que ele tá fazendo? Agora eu vou comprar. Vai faltar mana ainda. E aí, vou cair numa cilada se eu bater? Boa. Boa tarde, Henrique. Você acha que com a possível ameaça do novo card game da Riot, a Wizard só uma vergonha na cara e mude a mecânica dos terrenos? Não, não vou mudar a mecânica dos terrenos, Xande. Não vou mudar a mecânica dos terrenos nunca, cara. Tu quer que eles coloquem mana, que nem no Hearthstone, que nem a Riot fez? Não vou mexer nisso, não. Você seria meio que criar outro card game, né, cara? Que porcaria, hein? Por que a porcaria do gato volta, mano? Acho que eu vou perder essa, pessoal. Cara, o Arena tinha que ser totalmente otimizado. O Arena, ele tá horrível se a gente comparar com o Legends of Runeterra, né? Que tá polidinho, sem lag, sem nada. Caraca, hein, mano. É Zika, né? Que chama? Inferno. Ah, vai você também, vai, você não serve pra nada, não. O Dura é a mão dele, né? Isso que tá me incomodando. Tá. O triste é que a Ordem não traz o Jinete de volta, né? Isso é muito irado se rolasse. Ó, o Leo mandou uma música aqui pra nós, vamos pôr pra tocar. Cara, sim, o... Caramba, quem que falou? Foi o Dilby. Cara, essa parada de importar o idioma aí de decklist é um inferno, mano. Caraca, eu não sei como é que a Wizards não resolveu isso ainda. Ó, esse aqui tá ali. Esse aqui tá ali. Esse tá ali. Esse aqui vai perder. Esse aqui aqui. Ali passou. Cara, ele vai tomar... Rolou. Vamos lá. Se vai rolar isso aqui, eu vou dar pro Jinete o rolê. Vou deixar o Ganso em pé, né, danadinho. Cara, ele tá tomando aí seis, né? Ele deve ter remoção na mão pra dar aqui no Ana Fera. Desculpa, galera. Tá triste o rolê aqui. É, não. O terreno faz parte do jogo. Não tem como tirar, não. Não. Eu só queria jogar minha Questa em Beast, cara. Jogar um bigato. Vem muito cansado esse meu jogo, né, galera? O jogo tá muito bom pro cara, velho. O Runeterra não tem turno extra, não tem anula, nem descarte. E antes que alguém fale, ah, tem anula. Tem uma carta. E anula é um tipo específico de carta só. Ah, papai, obrigado, hein? Obrigado! Gustavo vinho trevo pra nós, né? Saco. Cansei dessa zícar já, viu, falar pra vocês. O duro é que esse ganso que tá enchendo o saco. Eu tenho que matar o ganso, mano. Vale. É, é difícil largar o Medic, né? Galera que tá viciada aí no jogo já, velho. Medic é pior que droga, né? É, o cara vai ficar nesse negócio do gato agora. É gato e ganso, né? Combo. Puxa vida. O cara monta o deck mais chato do mundo, né, velho? Ó. 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 Ficou muito ferrado. Finalmente! Pegar aqui a Florestinha. Se rebanirem o Oco, vão reclamar de Fires e assim por diante. Se não reclama, não é jogador de Magic, né? Pior que não tem nada bom aqui pra eu trazer de volta, né? Com a Ordem. Se esse mestre morrer, vamos passar aqui. O cara tá muito combado, velho. Olha isso aqui. Nossa, irmão. Vambora, vambora, galera. Não dá pra jogar isso aqui, não. Ah, esse terreno faz falta, né, galera? A gente perde por causa de terreno aqui, nesse formato. O ideal seria jogar com o deck de uma cor, né? Mas aí fica ruinsão. André, pôs a música aqui na fila, meu querido. Eu odiavo a Vespera, mas nunca pensei em banir nada no deck. Só achava escroto mesmo. Eu também. Triste ter que moligar. Ah, mas veio bom. Tirar o Paradigma. O cara veio muito lindo aqui no Rolê. Psh. Ha! Eu Caltero. Chinete. Chinete. Duro que ele sabe o que eu tenho, né? Na mão. Como é que ele vai pegar? Terreno. Já vai fazer o dele, estalajadeiro. Não, fez fera. Cara, o que a gente vai enfrentar aqui vai ser Adventure, mano. Shaha, o problema não é o deck ser imbatível ou não, né? O problema é você só enfrentar esse deck. Aí cria um meta saturado e chato. Isso afasta jogadores. Aí é exatamente isso que a Wizards quer de Brat, tá ligado? Ninguém quer meta com 50% do field de um deck só. Bons graus, bons graus. Bora? Bate aí. Mandei mais música? Cadê? Opa, valeu por avisar. O chat tá rolando muito rápido aqui. Às vezes não vejo. Já tá na fila aí. Sem block. De dano. O cara zicou, né? Podia vir o trevo, hein? O trevinho, ó. Toperson. Tá zoando. É tudo humano? Que droga, hein? Partiu pro draw aqui. Ô, usar esse negócio da bruxa é maldade, hein? Ainda bem que eu puxei aqui a ordem. Você pode... Henrique, você podia criar um golos. Deck totalmente contra o field e caçar um golos no meta vai ser divertido. Engola os hunt? Colocar só uns land destruction louco? Isso é engraçado. O campeonato vai rodar no canal oficial? Cara, eu não sei não, hein, Nando? Eu não sei se vai... Acho que vai. A galera vai fazer restream, né? Do negócio. Papai, o que aconteceu aqui? Essa porcaria não pode ficar viva. Ahn... Agora que eu tenho um monte de floresta, cadê minha Questing Beast, cara? Maldito Questing Beast. Bora todo mundo jogar lá em destruction? Olha lá, o Gambleus tem um Dmyr voltado a caçar lá em destruction. Aí sim, pô. A caçar é golos, né? Se tivesse um decente... Ia ser banido. Sério, mano. De novo, em outro estalajadeiro, velho. O cara é chato. Pô, obrigado, hein. Peraí que vai faltar mana. Preciso puxar estalajadeiro ali. Eu vou de safe de genetic só pra dar o draw. Cara, é por isso que o Legend of the Runeterra é um card game fantástico, mano. Não tem isso, cara. Não tem a zica. Que horas começa? Eu acho que acabou de começar. Eu não sei que horas começam os jogos, né? Mas ia começar uma hora, né? Alguma coisa assim. Duas horas e tal. O canal oficial já tá streamando alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que é. É, eles tão começando alguma coisa lá. Entrou na propaganda aqui. Eu não vou assistir propaganda, não. Ele vai derrubar o sinal da live aqui. Que droga, hein. Eu só não entendo por que ele não matou estalajadeiro, velho. Uma jogada muito estranha essa. Ah, eles começam mostrando as listas, né? Ouvi dizer... O cara tem dois ali também, mano. O maluco tá muito trincado. Chega, arena. Chega! Chega! Chega de terreno, mano. Eu não aguento mais. Ah! Caraca, mano. Chega, velho. Inferno de terreno do cão. O cara ainda puxou era uma vez, velho. Ah, que beleza, hein. Dá o fino pra ele mesmo, cara. Acho que ele mata o meu estalajadeiro. Que bom que eu vou trazer outro de volta. Uhum. Tá. Ah, tá. Show. Show. Show! Show! Vai. Fazer isso aqui. Pegar uma floresta, mano. Na moral. Vai. Opa, quem tá chegando aí? Draciel. Obrigado por seguir a Blacker Lots. Seja muito bem-vindo ao time. Grita com a passagem. Eu fiz isso. Fiz isso. Acho que esse Giltra era um Filtra, né? Vamos lá. Dois Draus. Dois Draus pro pai. Por favor. Obrigado. Obrigado. Nossa, agora vai. Tá lindo o rolé. Cara, próximo turno é mais de oito mil Draus, né? Ele também vai dar um Draus infinito agora. E ele vai ficar sem carta na mão pra usar isso aqui. Olha lá. Comprei duas já, pá. Eu precisava muito puxar o Ginete pra matar o Estalajadeiro. Cara, tá com muita carta na mão, velho. Já tem duelo BR na primeira rodada? Quem que vai jogar a primeira aí? Passa, cara. Passa aí na moralzinha, na moralzinha, na moralzinha. Não joga outro, não. Sabe o que é pior, galera? Pode ser que eu não compre mais cartas, porque acabaram as minhas coisas de explorar na mão. Explora não, é dia de aventura. Putz, ele vai puxar de volta. Ah, que inferno. Mais dois Draus. Ele tá muito bem, cara. Ele tá muito bem. Eu tô morto. Tá. Talvez isso aqui me salve, hein? Vamos ver. Não, peraí. Acho que eu ganhei, hein? Porque, ó, ele só tem a voadora que é suave ali, né? A gente bate aqui, ó. Foi? Ai, mundo. Eu não acredito, cara. Que agonia. Que agonia. Ó, André. Vamos colocar a música aqui pra tocar, André. Tá na fila já, meu querido? Que delícia, mano. Que delícia. Ó o prêmio. Vamos lá. Foi uma gema e aqui é porcaria, né? Então, pessoal, esse daqui foi o nosso Golgar Adventure no Eventude Eldraine. Eu espero que vocês tenham curtido. Já deixa o like se você curtiu. Não se esquece de dar seu feedback nos comentários. E, lógico, se inscreve no canal, que é muito importante. Aproveita pra mandar esse vídeo também no seu grupão do WhatsApp pra dar aquela fortalecida e trazer mais gente aqui pro nosso time. E, reforço, esse deck inteiro tá lá à venda na X-Place, que é a loja parceira do canal. Com o cupom BLACKERLOTUS você vai ter 5% de desconto. E é lógico que lá você pode comprar outros cards, que o acervo deles é muito grande, acessórios e muito mais. Então, aproveita pra compartilhar esse pouco com seus amigos e amigas também, tá bom? Então, é isso, pessoal. Ficando por aqui, não se esqueça de passar no projeto de financiamento coletivo no Catarse, que está aqui na descrição. Se você quer apoiar o canal, você não sabe como, clica no link do Catarse aqui na descrição, que você vai ver como funciona e quais as recompensas que você recebe se tornando um apoiador da BLACKERLOTUS. Então, é isso, vamos lá. Muito obrigado a todos aí pela presença e, como sempre, BLACKERLOTUS desligando! A BLACKERLOTUS é mantida por um projeto de financiamento coletivo no Catarse. O link está aqui na descrição do vídeo e aparecendo aqui na tela. Se você considerar apoiar o canal, você ainda ganha acesso ao nosso grupo secreto lá no WhatsApp. Lembrando que se você não puder apoiar financeiramente o canal, o seu like, comentário e compartilhamento vale ouro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho